Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente todas as noites está aqui, a partir das seis horas da tarde, para tratar dos direitos que nós temos. Direito do consumidor, do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa. E para cada um deles nós estamos respondendo as perguntas de vocês. E nós só estamos no ar graças à equipe técnica da TVE que coloca esse programa no ar comigo aqui e com o Dr. Bonato, que é a pessoa que vai falar conosco daqui a pouco, lá da casa dele, que fica bem distante daqui onde eu estou. Bem, dizendo a todos vocês que vocês podem fazer perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tvr.com.br, podem usar também o nosso WhatsApp, que está aí na tela, o endereço está na tela. Podem também, qualquer dúvida que vocês tenham, às vezes fica alguma dúvida sobre a resposta que vocês queriam, então vocês assistam esse programa amanhã às 7h15 da manhã. E se vocês quiserem assistir ao vivo, nós estamos ao vivo no Facebook, o endereço já está aí na tela também, e estamos ao vivo também no YouTube, que vocês podem assistir sem problema algum. Tá bom então? Então, faça questão absoluta que vocês assistam o Consumidor em Pauta. Já disse que hoje vamos tratar de Direito do Consumidor. Eu tenho um prazer enorme de conversar aqui com um dos fundadores desse programa, um dos idealizadores do Código de Defesa do Consumidor, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Sim, Machado Filho, tudo bem. Graças a Deus. É uma honra estar novamente participando deste programa, que tantos benefícios traz à população do Rio Grande do Sul, cumprindo com a missão da TVE, a TV Pública dos Gaúchos, né, Machado Filho? É verdade. Eu quero, antes de começar a fazer as perguntas aqui, professor, ler um recado que nós recebemos, e a telespectadora mandou somente um recado para que o senhor vejam a importância desse programa. Quem nos manda é a Cláudia Lima. Quero agradecer pela informação dada para a minha pergunta. Assisto todos os dias o programa, e ver meu pedido atendido foi muito gratificante. Já fiz os encaminhamentos conforme expostos, e estou no aguardo. Agradeço o senhor Machado Filho, e ao professor Bonato, e a toda a equipe também. Programa de grande qualidade e valor para todos nós. Muito obrigado, Cláudia. Nós estamos aqui exatamente para isso. Fazendo isso que nós estamos juntos, tratando de dar aos telespectadores exatamente isso que a Cláudia está nos agradecendo. Não é isso, professor Bonato? É isso, Machado Filho. Muito obrigado, Cláudia, pelas palavras elogiosas. E realmente, a nossa intenção, desde o primeiro programa, foi nos colocarmos à disposição dos telespectadores, todos que tenham qualquer dúvida relacionada ao direito, relacionada ao cumprimento dos deveres por parte das instituições públicas que estão aí para prestar serviço público de excelente qualidade, como a TVE presta, a todos os cidadãos. Muito obrigado, Cláudia. Bom, eu tenho outros elogios aqui que eu vou ler durante o programa, tá? Mas agora eu vou tratar das perguntas, porque a primeira pergunta é da dona Márcia, que mora na cidade de Canoas. E ela diz o seguinte, passei um cheque no valor de R$ 399,00 de uma fruteira. O proprietário perdeu o cheque e entrou, e o cheque acabou entrando duas vezes. Agora, como posso resolver esse problema? Quer saber a dona Márcia, lá de Canoas. Como entrou duas vezes? Não, parei um pouquinho, Márcia. Se o banco pagou duas vezes... Não, se ela pagou duas vezes, não o banco pagou duas vezes, porque o banco não vai pagar duas vezes um cheque que passa, ele é carimbado como pago, ele não volta para ser pago novamente. Se ocorreu isso, o banco tem que lhe devolver. Não é uma das vezes pagas. Agora, pelo que eu estou entendendo, você pagou ao dono da fruteira, que perdeu o cheque e pagou àquele que achou o cheque. Bom, aí você não deveria ter pago a segunda, porque quem achou o cheque é desonesto, porque qualquer coisa achada tem que ser devolvida ao seu dono. Isso aí é uma apropriação indevida, não é? De um valor substancial. Você não deveria ter pago. E tem um ditado milenar de direito que diz, não se ofenda, tá, Márcio? Quem paga mal, paga duas vezes. Você pagou duas vezes mal. Lá da fruteira, tudo bem, você honrou o seu compromisso. Agora, quem achou o cheque, você não precisaria. E se ele apresenta o cheque, você comunica ao seu banco que o cheque foi extraviado. É a primeira coisa que nós temos que fazer quando acontece. O dono da fruteira comunicou para você, suspende o cheque antes que seja descontado. Aí, você pagou para quem se utilizou, não é? De má fé. Agora, só entrando em juízo. Você conhece esse que cobrou aí a segunda vez? Pois é, o banco pagou. Porque o cheque, não é? Por isso que é bom cruzar o cheque. Aquele espectador. Quando deram o cheque para qualquer pessoa, para a fruteira, para a padaria, faz aqueles dois risquinhos lá no cantinho. Dois risquinhos. Porque aí significa que tem que ser descontado no banco e aí o banco vai saber quem é que descontou. Agora, não. Não, o cheque é o portador. Sem o cruzamento. Ah! Quem é que descontou o cheque agora? Será que foi aquele que achou ou ele passou o cheque para a prêmia? Então, nós temos que ter cuidado, viu, Márcio? Com todo respeito. Acho que você não vai conseguir reaver isso aí. É o banco pagou. E você honrou o seu compromisso com a fruteira. E agora, meu amigo? Tá? Acho que não tem o que fazer, não. Tá, meu amigo? A dona Mara mora na cidade de Canoas também. Ela conta a seguinte história. Tinha uma conta na Caixa Econômica do financiamento de um apartamento. Vendi o apartamento e fui quitar e fechar a conta. Não deu, pois tinha um cartão de crédito que deveria cancelar. Mas eu não sabia de cartão nenhum. Com o tempo, muitas idas na Caixa, com uma estagiária, descobri que era de um rapaz que nunca vi. Entrei na justiça e ganhei a causa. Anos depois, recebo várias ligações dizendo que estou em débito. Gostaria de saber, será que a Caixa não quitou a dívida do cartão? A Caixa deve ter quitado, né, doutor Bonato? A decisão judicial, Mara, você tem que ver a decisão judicial. Ela disse que a decisão judicial é lei do caso concreto. Aprendam isso, telespectador. Quando um juiz dá uma decisão que transita em julgado, o que significa isso? Não cabe mais recurso algum. Essa decisão judicial chamada sentença, ela se transforma em lei para o caso concreto. Se o juiz diz, na sentença que é lei do caso concreto, que a Mara não deve nada para ninguém, a Mara não deve nada para ninguém. Não tem a Caixa honrou compromisso ou não honrou pelo que a Mara cita, não é? E ganhou a ação por isso. A Caixa foi desidiosa em dar um cartão para alguém em nome da Márcia ou com a garantia da Márcia para uma pessoa que ela não conhece. Então não interessa essa cobrança que estão lhe fazendo, Mara. Você não tem que dar guarida. Claro que você é uma pessoa daqueles 99,9% de cidadania que não dorme de noite, não é? Estão lhe cobrando por uma coisa que você não deve. Então a sentença judicial que você deve ter, ou o seu advogado ter, tem, ou você consulta lá no fórum com o seu nome que vai aparecer o processo com o ganho de causa que você cita, você não deve para ninguém. Então se a Caixa pagou, não pagou, isso é problema dela. Agora essas ligações para a sua casa, se é casa de polícia, porque é crime ficar ligando para cobrar a dívida lá pelo artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor com base no artigo 42. Você não deve para ninguém. Comunique no PROCON, que o PROCON tem, o PROCON Municipal de Porto Alegre ou o PROCON Estadual, que você não quer mais receber a ligação desse telefone aí. E você não vai receber mais esse tipo de ligação porque vai ficar cadastrado lá no PROCON. Está bem? É assim que a gente age, Marcos. Pelo que você disse, você não deve nada para ninguém. Então não se preocupe com isso. Obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para ser mantida no anonimato, mas mora na cidade de Guaíba. E ela diz, ela tem um problema sério aqui. Faz muito tempo que uso a minha luz irregular, pois não tenho renda nenhuma e tenho problemas de saúde. No final de outubro, recebi uma intimação da CEE dizendo que tem que pagar R$ 11.343. Não tenho condições, não trabalho, não tenho dinheiro nem para comprar meus remédios. E ela quer saber o que pode fazer e termina a pergunta dela dizendo assim, adoro vocês todos. Nós também adoramos muito a senhora, mas o professor Bonato vai lhe dar agora o caminho que é possível ou não. telespectador anônimo aí de Guaíba. Procure imediatamente o gerente da CEE em Guaíba. É bom nas cidades menores que a maioria das pessoas se conheça. Provavelmente esse gerente regional da CEE em Guaíba saiba onde a senhora mora, saiba que a senhora mora num bairro de pessoas humildes, trabalhadoras. Peça a compreensão dele para parcelar isso aí. A senhora cometeu um erro no início, porque se ligou clandestinamente à rede elétrica. A senhora podia ter sido acusada de furto de energia elétrica. Está previsto no Código Penal brasileiro. Não, a CEE não fez isso. Não representou contra a senhora na delegacia de polícia. Cuidado, o furto de energia é curto. Está lá no parágrafo terceiro do artigo correspondente ao furto, que é o 155, no Código Penal. Então procure imediatamente o gerente da CEE. Explique a sua situação, que a senhora está doente, mas que a senhora quer honrar os compromissos. Tenho certeza que ele vai procurar um denominador comum para a senhora ir pagando uma quantia módica que a senhora possa pagar para ter a luz elétrica. Faça isso de cabeça erguida, porque nós, quando estamos em dificuldade, é aí sim que temos que procurar apoio nas instituições públicas ou concedidas pelo poder público. E a CEE presta um excelente serviço público. Faça isso, telespectador anônimo de Guaíba, que eu tenho plena convicção que a senhora vai encontrar uma solução para o seu problema. Está bem? Professor Claudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando hoje de Direito do Consumidor. Foi o nome que deu origem ao nosso programa, a isso há muitos anos atrás. E nós estamos falando diretamente de Direito do Consumidor com o professor Claudio Bonato. E você pode fazer as perguntas diárias para nós sobre qualquer um dos temas do programa através do nosso e-mail ou então através do nosso Facebook, do nosso WhatsApp. São os endereços que estão aí na tela para que vocês perguntem. Professor, eu quero ler mais um recado. Eu disse que ia ler os recados que eu tinha hoje aqui. Da dona Nilza. Ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte. Esse programa tem ajudado a todos nós. Deus abençoe grandemente cada profissional. Muito obrigado, dona Nilza. São palavras como as suas que engrandecem e nos fazem ter força suficiente para cada vez trabalhar mais e mais e mais e mais juntamente com a TVE para dar a vocês um programa exatamente assim. para resolver os problemas de vocês. Não é isso, professor Bonato? É isso aí, Machado Filho. Muito obrigado, dona Nilza. Nós temos também uma grande satisfação de estar junto com a senhora e todos os telespectadores respondendo aos seus questionamentos que são importantíssimos para a vivência em sociedade. Quando o cidadão tem resolvido os seus problemas, ele trabalha bem, ele vive bem, ele convive bem com seus familiares, seus amigos e todos que o cercam. Então, é uma grande honra responder aos seus questionamentos. A pergunta agora vem da cidade de Portão e quem nos pergunta é o João. O João tem uma microempresa. Ele fez um empréstimo e não conseguiu pagar. Mais o cartão BNDES. A dívida cresceu, prescreveu, aliás. O Banco do Brasil vendeu para ativos. Ligaram dizendo que vão mover uma ação judicial contra mim. Eles podem fazer isso depois de prescrever a dívida? Essa é a pergunta, professor. João, poder pode. Só que quando eles entrarem com a ação, você vai se defender através de um advogado, da sua confiança, ou, se você não tiver condição, o juiz vai nomear para você um defensor público para defender. Ninguém pode participar do processo sem ter a ampla defesa. Por isso que a defensoria pública está lá na Constituição para ser o advogado para as pessoas necessitadas. Não sei se é o seu caso. Mas, João, se você contratar um advogado, a primeira coisa que o advogado vai fazer na contestação se chama preliminar de mérito. Nem vai entrar no mérito. O advogado vai dizer a dívida está prescrita. E aí, o que o juiz vai fazer? Vai acabar com o processo pela prescrição do título. Porque ninguém pode mover uma execução com base em título prescrito. E não adianta essa artimanha de, ah, o título prescreveu, vou vender para alguém porque parece que ele vai nascer de novo. Não! Morreu! Morreu! Ele não renasce das cinzas. Que nem a Fênix. Então, João, não se preocupe. Se você tem convicção de que a dívida está prescrita, não é? Bom, não se preocupe. Porque aí, quando entrarem com a ação, você vai se defender. E a primeira alegação vai ser essa. Agora, João, o telespectador, prescreveu o direito de ação. Não morreu o débito. Eles não podem cobrar com base nesse título prescrito. Mas a dívida remanesce. Daqui a pouco, eles entram com uma ação ordinária, dando a você ampla defesa, para buscar um título correspondente a este crédito que eles têm. Bom, aí sim surge não mais um título executivo extrajudicial, mas uma decisão judicial dizendo que eles têm direito a receber esse crédito numa ação própria. Aí eles deixam de ter o título executivo extrajudicial e passam a ter um título judicial, um título executivo judicial. Mas isso é outra questão. Isso aí é lá no futuro. Se eles forem bons, eles poderão até fazer isso, João. Mas você tem o tempo para pensar nisso, contratar um bom advogado, para se defender. Porque a dívida, ela não morre, não é? Ela continua. E tá, João. Ah, meu amigo. A dona Zemi mora na cidade de Triunfo, professor. Ela diz que está há dias tentando entrar em contato com a comarca de Canoas, onde ocorreu um processo contra mim referente a um acidente de trânsito no qual o meu carro foi atingido na traseira. Fui condenada sem poder apresentar minha defesa, pois não fui notificada da segunda oitiva. Fui condenada a pagar a quantia predefinida de 20 mil reais. Por causa da pandemia e falta de conhecimento da minha parte, não entrei com recurso. Estou muito preocupada, pois não tenho como pagar o valor. Estou sem saber o que fazer e preciso de algum auxílio. E daí ela pede se há alguma providência que ela possa tomar, professor. Mas é óbvio, é óbvio, dona Zemi. Ninguém pode ser condenado sem ter participado do processo. A senhora está dizendo que não foi notificada para o processo na segunda etapa? Não, parei um pouquinho. Se não foi, o processo é nulo. Então, o que a senhora tem que fazer? Ou procurar um advogado da sua confiança para verificar a situação do processo e tentar nulificá-lo, entrar com uma ação recisória, porque me parece, pelo que a senhora fala, que já está em julgado. Agora, só uma ação recisória, com base lá naquelas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil, vejam que precisa de conhecimento jurídico e tem que ser um advogado bom, porque a ação recisória é até dois anos. Até dois anos, senão transforma-se em coisa julgada perene, para toda a vida. Então, um advogado, se a senhora não tem condições de contratar um advogado, vai imediatamente, na defensoria pública da sua cidade e procure falar com o defensor público ou a defensora pública, dizendo que a senhora não tem condições de contratar um advogado e foi, sem ser notificada, condenada a pagar uma dívida por acidente de trânsito no valor de 20 mil reais. É um valor substancial. Então, o defensor público verá se o processo é nulo e ele, defensor público, representando a defensoria pública, em seu nome, entrará com a ação recisória. Então, a senhora tem esses caminhos, a dona Zeni, mas o mais rapidamente possível, porque senão, daqui a pouco, vão entrar com a ação de execução e vão até penhorar bens da senhora para pagar essa dívida, tá? Baseada num processo nulo, pelo que a senhora narra. Então, imediatamente, procure um advogado da sua confiança ou a defensoria pública, se a senhora não tiver condições de contratar advogado. Tá, minha amiga? Tem aqui a pergunta da dona Mara Regia, que mora na cidade de Canoas também. Estou pagando transporte escolar para minha filha todos os meses, desde o início da pandemia. Estão me dando desconto de 50%. Quero saber se, caso eu rompa o contrato, eles terão que me devolver alguma parcela, já que usei somente um mês. E daí, professor? A Mara Regia, a dona Mara Regia, eles estão lhe dando um desconto de 50%. só fez um contrato por um ano, né? Que normalmente se faz de transporte escolar. Devido à pandemia, em que as aulas foram rarefeitas, ou seja, a maioria das aulas foram online, pela internet, eles, então, lhe deram 50% de desconto. Agora, a parceria que a gente faz com este pessoal é quase, Mara Regia, uma parceria familiar. As crianças chamam esse pessoal de tio, tia, eles cuidam das nossas crianças. Eu vejo isso quando vou levar meus netos ali no Colégio Marista Champanhar. As crianças chamam esses motoristas dessas lãs escolares de tio, tia, vovô, vovó, conforme a idade. Então, há um verdadeiro impacto. Essas pessoas também foram atingidas pela pandemia. Procure essa pessoa, converse com ela, diga a ela, a este motorista, se ele não pode lhe dar um desconto maior. Agora, simplesmente desistir, querer tudo que pagou de volta, essa pessoa também tem familiares, essa pessoa também depende do emprego. Nós temos que sempre, para viver em sociedade, vislumbrar ambos os lados da situação, porque senão nós somos egoístas. Nós só queremos o nosso benefício. Com todo respeito, não é assim que a gente vive em sociedade. Então, com todo respeito, Mara Regia, procure esse cidadão, esse motorista de transporte escolar. Faz certo com ele. O que fica melhor para você e melhor para ele. Mas não vire as costas, porque o ano que vem as aulas voltam ao normal. Quem é que você vai pedir para levar seus filhos, seus netos na escola? um estranho, fazer uma nova relação de amizade e até familiar, como eu falei anteriormente. Então, acho que não é o melhor remédio. Acho que eu, no seu lugar, procuraria fazer um acordo com esse motorista. Minha amiga, desculpe a eloquência, mas é que nós vivemos em sociedade. Então, nós temos que procurar o que é benéfico para ambas as partes. Porque senão vai parar no judiciário. E o judiciário vai ter que dar uma solução que pode não ser boa para um, enquanto o acordo é bom para os dois, minha amiga. Está bem? Muito obrigado pelo menos. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui. Lembrando que precisamos, no final do programa, agradecer a todos os elogios que nós recebemos. Não é, professor? Volte sempre. Sente o que o senhor quiser, as portas estão abertas pelo senhor. É uma honra, Machado Filho, estar sempre junto com vocês aí da TVE. Meus agradecimentos, meus parabéns, mais uma vez, à técnica, que o programa está de excelente qualidade. Não se sente que o programa está sendo feito via internet, Machado Filho. Parece que nós estamos aí nos estudos da TVE, também a eficácia. Então, meus parabéns à técnica. É um orgulho muito grande estar ao lado de vocês. Vocês são funcionários públicos que nos honram como cidadãos do Rio Grande. Parabéns, TVE. Parabéns, Machado Filho, pela sua participação e atuação neste programa também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cláudio Bonato. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Lembrando que amanhã, às seis horas da tarde, nós estaremos de volta para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.